Doe de, adoro adoro a emwege Adoro adoro a emwege Adoro adoro a emwege Adoro adoro a emwege Cole meu rosto, sinta espanto O que habita debaixo do manto A camuflagem que manda em segredo Acho que o inverno chegou mais cedo Tipo fantasma negro frigiano Sou intangível, trazendo frio Levanta o voo pra um só ataque Tá sentindo? Cala